Música Oi, bom dia, são 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Por unanimidade de votos, nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Iranduba caçou o mandato do prefeito Shinaik Medeiros do PTB. O repórter Danilo Alves tem os detalhes. Após três meses afastado, o prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros, foi caçado pela Câmara Municipal do município na noite de ontem, depois de uma longa sessão extraordinária. O pedido de caçação foi apresentado pela comissão processante de Iranduba, depois das condutas realizadas pelo prefeito, antes do afastamento. Shinaik foi caçado por unanimidade. Eram necessários os votos de nove dos dez vereadores presentes para confirmar o pedido do relatório. Houve duas votações, uma por quebra de decoro e outra por formação de quadrilha. Em ambas, todos os vereadores acompanharam o relatório, caçando assim o mandato do prefeito, que estava afastado do cargo desde novembro do ano passado, quando foi preso na Operação Cauxi do Ministério Público Estadual. Além do prefeito, outros vereadores e secretários que estavam envolvidos no esquema também foram caçados e presos. Vale ressaltar que ainda cabe à justiça eleitoral decidir sobre o futuro de Shinaik Medeiros. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo. E uma quadrilha especializada em roubo de carros foi presa na noite desta quarta-feira pela Polícia Militar. A prisão aconteceu por volta das 19h, na Avenida das Torres, na zona centro-sul da capital. Nós chegamos a abordar o veículo na Avenida das Torres, que havia feito um roubo no Mercadinho, na mesma avenida. Foi encontrado dentro do veículo um revólver calibre .38 e perguntaram ao mesmo se ele havia roubado outros veículos. Ele levou a gente numa casa no São Júlio da Estadeu, que foi encontrado dentro da casa já outro veículo, um Gol Preto, com restrição de roubo. Esse elemento que efetua roubo, ele já tinha contato com o vulgo Playboy. O vulgo Playboy, ele esquentava os carros e fazia pedido de carros roubados. De acordo com a Polícia Militar, era a Playboy quem encomendava os carros roubados. Ele adulterava os veículos e o distribuía ao restante do grupo para que eles praticassem assaltos pela capital. Os seis acusados são Hugo Gomes da Silva, que estava foragido da justiça há duas semanas, desde que fugiu do hospital 28 de agosto. Marcos Aires da Silva, Denis Moura de Lima, Jefferson Silva de Lima, Bruno Bispo Pereira, que havia saído há duas semanas do sistema prisional e, segundo a polícia, era ele quem comandava o grupo, e o menor de 17 anos. Os suspeitos foram apresentados na 12ª DIP por roubo e formação de quadrilha, e o menor encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A polícia já identificou mais um policial militar envolvido no sequestro de um homem que está desaparecido há quase um mês. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O quarto envolvido no sequestro de Marinaldo Franco foi identificado. Ele é um cabo da polícia militar lotado no batalhão de guardas e ele tira serviços no IPAT. A polícia espera que ele se apresente aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros nos próximos dias. O delegado que acompanha o caso disse que as investigações estão avançadas, não descarta a participação de outras pessoas e de que a vítima ainda esteja viva. A gente investiga todas as hipóteses, inclusive a hipótese dele já está morto, o que não parece. Nós temos a informação de que ele foi sequestrado por um veículo determinado, nós já sabemos qual é, nas cercanias do Manou, ali entre a rua 37, foi colocado dentro de um veículo e foi embora, a partir daí, no dia 21 passado, um mês atrás. E a gente acredita que essas pessoas sejam as responsáveis também pelo sequestro, além da extorsão. A gente precisa avançar nas investigações. Quatro homens já foram presos, todos são policiais militares. A acusação é de extorsão mediante sequestro. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. A Secretaria de Operações e Força Tática prendeu três homens com 30 quilos de cocaína, entre eles, um policial militar. Dione Pereira de Aquino, James Teixeira da Silva, Wilson Fonseca da Costa e Kelson Lima, que é policial militar, foram presos em bairros como Jorge Teixeira e Grande Vitória. Com eles, foram apreendidos cerca de 30 quilos de drogas e dois carros usados para cometer crimes. Além de responder processo criminal, o policial militar Kelson Lima também vai responder a um processo administrativo na Corregedoria de Polícia. O grupo foi indiciado por tráfico de drogas e associação criminosa. Domingo vão ser realizadas as provas do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas e tem muita gente aproveitando a reta final para intensificar os estudos. Há menos de uma semana das provas do PSC, essa turma de um cursinho preparatório na zona sul de Manaus já se sente confiante. Eu estou preparada. Algumas coisas a gente ainda tem aquela dúvida, aquela apreensão, mas eu estou me sentindo confiante, então espero que domingo eu consiga tirar uma nota muito boa para poder passar. As provas estavam previstas para acontecer em novembro do ano passado, mas devido a um possível vazamento das questões, foi cancelada. E esses três meses foram positivos. Nós temos os dois aspectos, pode ter atrapalhado para aqueles que perderam o foco, mas de um modo geral, para aqueles alunos que realmente estão preocupados em se preparando, ganharam tempo a mais para se preparar para a prova e a concorrência tende a diminuir. Porque aqueles que já foram aprovados em outros processos seletivos, provavelmente não farão a prova ou farão a prova sem muito foco, sem muita expectativa. Mas existem algumas dicas para quem vai fazer a prova no domingo. É importante manter o foco e a tranquilidade até o domingo. É importante também refazer algumas provas do PSC de anos anteriores, para dar um reforço nos conteúdos. É importante lembrar de imprimir o cartão de confirmação e verificar com antecedência o local das provas, para não perder o horário. Assim você não perde o tempo de chegar na prova, porque você já tem um adiantamento, né? Porque se for para você deixar para a última hora, isso vai te prejudicar. É importante no dia anterior dormir cedo, para que no domingo possa levantar bem disposto, até porque a prova é pela manhã, é cedo. Tomar um café reforçado e levar um lanchezinho leve, uma fruta, por exemplo, para que durante a prova ele vai precisar repor energia. Então essa fruta pode auxiliar nessa reposição. Aí ele vai fazer a prova com tranquilidade e beber bastante água, né? Sempre bom hidratar. Boa sorte a todos que farão a prova, viu? Atenção dona de casa, nas feiras e mercados o abacaxi subiu de preço. Quem não é dona de casa também, né? Segundo os especialistas, o motivo é a falta de chuvas aqui no estado. E o pior, ainda vai demorar para a situação voltar ao normal. Abacaxi barato, por enquanto, é coisa do passado. Você já reparou? O abacaxi ficou mais caro. Antes, dois saiam por R$ 5, agora são três por R$ 10, e desses menores. Porque um de tamanho maior fica R$ 5, e olha, alguns consumidores até já sabem o motivo do preço elevado. E está custando quanto? R$ 5,00. Está no preço? Em virtude da falta que está tendo, eu acho que está no preço. A maior parte da produção do abacaxi é aqui mesmo do estado. Mas com o verão amazônico e a falta de chuvas, a colheita diminuiu. E o consumidor tem sentido isso no bolso. A fruta, docinha no gosto, tem ficado mais salgada no preço. Essas plantas têm ficado com um tamanho inferior à normalidade. A partir do momento que existe essa floração, onde esse tempo até a colheita do fruto, em torno de quatro meses, também a chuva não veio. Isso fez com que esses frutos diminuíssem de tamanho e diminuíssem também o número de frutos. Os feirantes dizem que a produção menor deixa o produto mais caro e a margem de lucro fica lá embaixo. Isso que às vezes a gente ganha só R$ 0,50 numa fruta dessa, a gente paga caro. Tem carreta, tem despesa, mas agora a demanda vai aumentar. Baixando mais, a gente baixa mais. E olha, segundo os especialistas, o preço vai demorar para voltar ao normal. A tendência é com esse retorno das chuvas, a gente poder normalizar essa situação daqui a praticamente 5, 6 meses, isso aí tudo voltar ao normal. E não é só o abacaxi que está com a produção em baixa. O cupuaçu, por exemplo, nem sinal dele aqui na feira da banana. Ele é outra fruta prejudicada pelo verão. E não para por aí. Até a laranja foi afetada. A paulista, por exemplo, vem do interior de São Paulo e, apesar da distância, está R$ 5,00 mais barata do que a regional. E hoje em dia a gente está tendo essa diversidade por conta da paulista estar mais barata, ela vem em mais quantidade, porque a safra mesmo da regional só começa em abril. É que a laranja regional está com a colheita atrasada há pelo menos quatro meses. Mas na contramão dos preços altos, tem aquelas frutas que ficaram mais baratas. É o caso do maracujá. Agora está mais em conta, porque R$ 5,00 o quilo, dá para comprar bastante, dá para vender merenda até mais barato. Pois é, agora o quilo é vendido entre R$ 4,50 e R$ 5,00. O motivo é que, com a estiagem prolongada, a produção também tem acompanhado o ritmo. Com mais maracujás nas feiras, a oferta cresce e o preço cai. E apesar desse sobe e desce no valor dos produtos, tem consumidor que entende a situação. As mercadorias, elas sofrem mudança de preço, aí condiz com a situação atual. São 10 horas e 10 minutinhos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50 no programa agora. Obrigada pela audiência. Até já. Obrigada. 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 Obrigada.